Esse é o único foda desse jogo, assim, tipo, esse negócio, o equipamento faz muita diferença, tá ligado? Jogando somente o que sei, nada mais, nada menos. Mas alguma coisa incomoda a roda da estação. Eu tô ficando muito parado também pra atirar, né? Preciso desenvolver um pouco mais. O jogo dá pra você dar uma desagachada, enquanto você tá, tipo, trocando aqui, você tem que estar, tipo, agachando, entorcendo a cabeça, os caralhos. Eu não vi que eu tô de bônus. M4-16, prisão de tiros de ombro, lança-foguete, que é sempre bom, esquiva automática, barra energética. Pedras, parede de fogo. Ah, legal. Fica bom. Percepção espacial. Hum, legal. Deixa o estar e deixa o resto virar. Questões ao vento. Ah, mano, eu odeio Ashwood, velho. Mas acho que eu vou ter que cair Ashwood dessa vez, hein? Porque é onde vai cair uma parte mais legal da briga. Eu vou planar porque eu quero ir de cima pra baixo, mano. Não sou muito fã desse lugar, ainda deixar os caras ter os highgrounds em cima de mim. Tortura do cara, velho. So, um arcozo. Destino aqui. Está a cara. Vamos lá. Esquiva adquirida. Esquiva adquirindo. Melhor aqui porque eu quero melhorar a minha armadura. Vamos melhorar a mochila por dentro. Ah, coletinho. Nice. First blood. Hum... Habilidade suprema adquirida. Beleza. Bônus de sobrevivência. Lança foguetes adquirido. Beleza. Lança foguetes é legal, hein mano. Dá pra fazer um estraguinho nos caras. Vamos lá. Bora. Salve, Nissin. Não, mano. Eles... De vez em quando a gente cola aí e joga alguma coisinha ou outra juntos. Mas... Live mesmo não rola mais. Conteúdo não rola mais, mano. Cheado de graça. Acho que borrar já vai dar pra subir o capacete, né? É. Isso não. Beleza, mano. Eu só não tenho arma, velho. Mas eu tô... Eu tô bem de armor já. Já dá pra dar uma boa segurada. Mas por outro lado eu tenho RPG, né, velho, também. Que já dá uma força monstra já. Beleza. Tchum tcheng. Tchum tcheng. Tchum tcheng. Tchum tcheng. Menos de sobrevivência. Ai, caralho. M416S já upou. Vou esperar que a caixa cair. Eu já passo os attachments pra ela e tal. Já dá pra montar. Tchum. E um. Você é a mais gata. Boa Suprimentos Wonda Vou pegar a M4 lá, vai tá nice Que a casinha... Não, que a casinha seja ruim A casinha dá uma boa segurada no rolê, mas né Nossa, eu só não... Ai, caralho, eu só vacilei agora porque eu tô sem munição de 556, né Ah, mas vem na caixa Ogiva nuclear tática detectada A situação é extremamente desconfortável Vamos cagar com a mochila, ô filha da puta E aí Não, não, não. Vou pegar esse vacilão, peraí. Cadê você? Ah, legal. Puta que... Bônus de sobrevivência. Bônus. 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 10 segundos ainda de boost 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 O jogo apertou um pouco pra mim, mano Falta acionar, tentar me posicionar melhor Cheia de marra Bônus de sobrevivência Bônus Marcha rápida adquirida Pau comendo aqui Olha o pau comendo Meu amigo, dei 7 de dano com essa arma Já era, acabou, já não tenho mais essa arma já Ogiva nuclear tática detectada Não dá Ai, tomei Ah, não tomei, caralho, que sorte Bom, não tomei Fudeu 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 Nossa, esse maluco joga muito, velho Caralho O cara é muito melhor que eu Tá brincando comigo É melhor, vou ter que ser mais inteligente Vamos ver se eu consigo Que isso, velho Que isso, velho O que foi isso, mano Caralho, essa arma, mano Fudeu 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 Fudeu